E aí, tamo de volta com mais Total War Troy, o nosso grifo upou de nível, legal, grifo patriarca, vamos ver o que a gente pode adicionar nele aqui, demorou um pouquinho pra upar de nível, não demorou? Vamos ver aqui, o que que eu pego aqui, mano? Harmonia para o lado dos arimaspos, custo de construção em ouro, rapaz! Todos juntos, moral pra todo mundo, reposição, olha, eu posso bufar o grifo e fazer ele ficar mais forte, mas eu prefiro bufar os arimaspos. Fazendo isso, eu fico mais amigo dos arimaspos e melhoro o dano de unidades de arimaspos, que é o que eu pretendo fazer mais pro endgame do jogo. Eu pretendo ter um exército de arimaspos. Ah, é equilíbrio da harmonia. Ok, favoreci os arimaspos que vão patrulhar a terra em meu nome. Eu não sei se as guarnições agora terão arimaspos, mas seria uma boa, não seria? Eu não posso andar agora, eu tô recrutando dois centauros arqueiros aqui, que eu vou deixá-los recrutando aqui por um tempo. Estrutura danificada, construção disponível, não tem dinheiro. Esse cara aqui, eu vou deixar ele aqui, parado aqui nessa construção aqui, pra meio que tentar dar uma ordem pública aqui. Mais três, personagem... Ah, isso tá dando certo. Vamos lá. Eu não vou parar de saquear aqui. Deixa eu voltar pra cá, com esse personagem saqueador aqui. E aí eu vou saquear aqui, quando eu descer pra Feras, que é essa região, Deteleon e Alos, que eu vou tomar a fitia toda aqui, O Aquiles já foi destruído? Caramba, o Aquiles não tá mais aqui, a facção do Aquiles. É como se ele fosse destruído já. Mataram o Aquiles, coitado. Tadinho. Cadê? Eu tenho um exército aqui que pode fazer um saque nessa cidade. Vamos lá. A gente já invadiu essa cidade, é uma impressão minha. Acho que a gente emboscou os caras, não foi? Vamos lá. Vamos derrotar esse maluco aqui. Não posso deixar essa cidade aqui ficar up. Ficar... Ficar inteira. Eu acho que eu vou devastar ela. E devastando ela, eu posso mandar os meus aliados virem pra cá colonizá-la no próximo turno. Desse jeito eu não vou ter problema. E trica que essa cidade aqui pode ser destruída depois. Deixa eu ver um negócio. Eu acho que no vídeo passado eu destruí esse lugar aqui, né? Tenho quase certeza. Decreto disponível na Macedônia? Ah, eu tinha esquecido disso. Vamos lá. Menos custos de recrutamento? Acho que não, né? Crescimento da província é melhor. Crescimento da província é mil vezes melhor. Não tem como construir nada porque a gente destruiu ali. Acho que eu deveria pegar um prédio de Frictória, né? Eu tô na... A Macedônia é um território grande. Com várias pessoas aqui. Eu deveria protegê-la melhor com prédios. Mas deixa pra lá. Aqui a gente tá recrutando também. Eu vou é passar o turno, mano. Eu vou é passar o turno. Eu tenho uma quest aqui. Realiza um ritual de iniciação sagrada. Eu preciso ter um prédio específico pra fazer a iniciação. Esse daqui, por exemplo. Eu preciso ter o prédio especial pra recrutar uma unidade especial. Tô quase tendo esse prédio. Deixa eu ver se eu termino ele. Aê. Eu acho que eu já posso fazer o sacrifício divino. Vamos lá. Eu já posso ou não posso? Não posso, não? Caramba. Eu acho que eu liberei... Eu liberei o sacrifício divino aqui. Mas não liberei o prédio pra fazer o negócio. Ritual de cotis. Sacrifício de pleistouros. Custo de manutenção pra... Ah, o de dolmen. É esse aqui, ó. Que é o de pleistouros. E que eu liberei. Eu preciso liberar... Deixa eu ver qual aqui. Eu quero muito essa unidade de machadeiros aqui. Quarto real. Grande templo de Zibeltru disponível em povoados principais. Então eu tenho que pegar nível alto aqui. Pra poder liberar esse templo. Deixa eu ver... Deixa eu ver aqui. Janela de construções. Grande em Siris. É aqui, mano. Precisa... Nossa, tem que estar nível 5. Com o prédio da facção. Eu vou fazer. Eu vou fazer. É só esperar o tempo passar um pouco. Daqui a três turnos a gente vai ter coisa pra chegar no nível máximo aqui. E a gente vai conseguir tranquilamente fazer isso aqui. Vamos lá. Acampamento militar. Eitor vai me dar muito recurso. Eu aceito. Aliança militar, né? GG. Olha só. Declarou guerra contra nós. Eu aceito sua guerra. E eu ainda vou chamar meus amigos. Você vai apanhar, trouxa. Vamos lá. Tá fudido. Tá em guerra com todo mundo agora. Aê, mais pedra pra toda a facção. Eitor de Troia não consegue se mobilizar. Não tem problema. Ira de Zeus. Ah, mano. Zeus danificou estruturas nossas, cara. Porra, Zeus. Tá de sacanagem, Zeus. Acho que tá tranquilo aqui. Vamos lá. Vamos conquistar Doris aqui. Colonizar Doris. Agora a gente vai ter um... Um bom número de comida. Bastante comida pra gente ter aqui. Vamos lá. Conserta aqui a cidade. Eu tenho quase certeza de que é bom construir um prédio pra Zeus. Construir um prédio pra Zeus aqui. Um altar pra ele. Porque senão a gente vai ter problema, hein? Vamos lá. Mais madeira. Mais madeira, menos crescimento. Olha. Eu vou pegar... Deixa eu ver aqui. Ih, eu vou pegar isso aqui, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. Mestre carpinteiro é melhor. Custa mais caro, mas é melhor. Bom, Argus já tá consertada e pronta. Eu posso recrutar o Ciclope já, galera. Mas só no próximo turno, muito provavelmente. Agora não vai rolar, não. Vamos lá, vambora. Essa cidade aqui vai ficar com a ordem pública prejudicada. Mas não tem problema, mas não tem problema, não. Deixa eu ver esse exército aqui. De hoste. Vamos vir pra cá. Tem inimigo pra cá? Tem inimigo pra todos os lados, né? O negócio é complicado aqui, cara. Bagulho aqui. Ah, o cara saiu daqui? Eu posso tomar essa cidade aqui pra mim. Olha que interessante. Vamos lá, o cara saiu. Que burro. Meu exército é fraco, mas eu tenho condições de vencê-lo. Eu tô com bônus de moral, eu tô com bônus de ira. Ira gerada em batalha. Motivação positiva. Olha. Deixa eu ver. Vamos lutar. Aê, vamos lá. Vamos vir pra cá. Esses caras jogam munição na gente? Eu não tenho ideia se esses caras jogam munição. Vamos vir aqui com os meus arimaspos? Eu não sei se esses caras jogam lança. Tem cara de que joga, né? Esses peladões aqui. Vamos se aproximar deles com a cavalaria de arimaspos aqui? Se eles jogarem coisa na gente, a gente vai ter que se defender. Eu vou mirar aqui nesse líder aqui deles. Ih, tá vindo pra cima. Beleza. Hold. Ih, eles jogam, galera. Ah, mano. Deu até uma travadinha. Eles jogam lança. Eu vou jogar também. Caramba, os arimaspos são muito melhores. Os arimaspos são, tipo, mil vezes melhores do que eles. Uma das suas unidades não tem mais amunição. Vamos jogar. Os arimaspos são mil vezes melhores do que eles aqui. Lord ready. Troy vai overta. Eu não vou avançar. Eu vou tancar. Eles vão apanhar aqui. Nossa, olha essa travada, velho. O Total War Troy é o único que trava no meu PC, tá? Todos os outros Total Wars são tranquilaços no PC. Mas esse aqui gosta de dar umas travadas, mano. Vamos lá. Ativa a Ira de Zeus aqui. Bota os montanheses pra ajudar aqui. Eu vou ficar bem tranquilo aqui. Eu não vou ficar me prejudicando na toa. Esses escaramossadores aqui vão tudo morrer pras cavalarias. Boa, tá tudo morrendo. Cara, a cavalaria é muito forte, cara. Olha isso. Corre pra cá, Arimaspos. Daqui a pouco enche a minha habilidade aqui e eu arregaço os malucos aqui. Vamos vir aqui com esses escaramossadores aqui. Vamos matar aqueles arqueiros ali. E vamos vir aqui com esses caras aqui. A gente tá matando já os caras, mano. Vamos tacar lança nas costas desses caras aqui. Vai morrer tudo. Oi, travada suprema. Vão vir aqui e pronto. Matamos todo mundo. Aqui a gente ganhou já. Esses caras amossadores insulares pesados eu acho que são fortes. Nossa, meu general tá fugindo. Não é possível. Deixa ele fugir, vai. Não tem problema. Ele é arqueiro. O engraçado é que ele tancou até metade da vida. Eu nunca vou entender essa lógica por trás do Retreat nesse jogo aqui. A barrinha de moral. É claro, ela é afetada. Mas, porra, o cara tancou pra caramba. Eu tô ganhando a troca aqui. Vem aqui você. Vem aqui você. Vamos cá, montanheses. Vem pra cá, montanheses. O cara tá voltando ali. Aqui a gente ganhou dos cavaleiros aqui. Vem pra cá. Victory is close enough to taste. Vamos vir aqui. Montanheses vêm pra cá. Eu pretendo não usar todas as unidades pra protegê-las, né? Vamos lá. Esse cara aqui é muito louco, mano. O que você tá fazendo aqui, maluco? Você vai morrer. Beleza, ganhamos aqui. Vamos vir aqui. Eu consegui meio que fechar os caras. Cara, como assim os malucos não fodem? Agora eles vão fugir e a gente vai ganhar. Vamos atirar aqui com os arimascos. Pronto. Lanceiro. Tô acabando com eles aqui. Eles só atirando de costas, é uma impressão minha? Nossa, que estranho. Eles não viraram. Olha isso. Olha isso, velho. Vitória. Ah, vitória. Vitória dos arimascos todos bugados de costas. Legal pra caramba. Aê, todo mundo pôr de nível aqui. Nossas unidades. São sacrifícios, né? Que a gente tem que fazer. Ter essas unidades aqui fracas e lutar com cuidado, né? Vamos lá. Vamos ocupar aqui. Eu não vou ficar destruindo o território dos outros ali. Sem motivo. Alcance do herói. Munição pro herói. Olha. Acho que mais dano pro herói é mil vezes melhor. Vamos pegar. É o seguinte. Aqui tem... Olha, aqui tem umas fundições de bronze maravilhosas. Eu já tenho muito bronze. Eu vou desfazer. Eu acho que eu vou desfazer isso aqui. Eu vou deixar isso aqui pra todos os recursos. Eu vou deixar isso aqui do jeito que tá. E eu vou só reconstruir. Talvez eu recrute um ciclope pra esse exército aqui. Talvez. Eu tenho que pensar. O ciclope é um só pra toda facção, não é? E ele aumenta o custo de administração também. É uma parada... É uma parada meio doida. Deixa eu ver a janela de construção desse lugar aqui. Eu acho que dá pra fazer um templo de Poseidon aqui, não dá? Acho que vai dar no prédio principal, em Esquione. Provavelmente. Esse cara vai me atacar? Eu acho que esse cara vai me atacar no próximo turno. Eu preciso ficar muito... Eu preciso ter muito cuidado aqui. Senão eu vou apanhar pra esse maluco. Vamos lá. Ah, foi aqui que a ira de Zeus atingiu o lugar, né? Ah, mano. Vou ficar com produção de comida prejudicada por um tempo. Não vou conseguir fazer nada, não. Vamos fazer uma prece pra Zeus. Melhor coisa que a gente faz. Uma prece pra Zeus melhora... A gente ganha de volta a habilidade de raio. Qual a gente faz pra Poseidon? Vamos fazer pra Poseidon. Pra Zeus diminui, né? Pra Zeus é menor. Aí é foda. Vamos fazer pra Poseidon, pra gente ter a habilidade da Zona. Porra, custa mil de comida, Poseidon. Tá de sacanagem. Pra Zeus é melhor. Vamos lá. A habilidade de raio é muito mais forte do que... A habilidade da água. E a gente quer destruir as unidades rápido, né? Deixa eu ver o ritual de Gebelezes. Falta dois turnos pra poder fazer um sacrifício. Mas aqui dá pra fazer um pequeno, ó. Todos os recursos. Devoção. Nível de recrutamento. Devoção pra todo mundo. Olha! Menos custo de construção em madeira e mais influência. Mais satisfação. O ritual de Dolmen. Eu acho que bem de ideia é melhor, não é? Vamos precisar de 500 de madeira. Será que eu consigo com permuta? Esse cara aqui precisa de pedra. Esse vizinho aqui. Eu não quero tretar com ele. Ele tá longe. Eu vou fazer acordo com esse meu amigo aqui. Permuta única. Você precisa de pedra, doido? Toma 200 de pedra aí. Não. 200 só. E eu quero... 200 de madeira. Eu tenho... 214. Eu precisaria de 300 de madeira, cara. Pera aí. Pronto. Toma aí, maluco. Perfeito. Vamos lá. Ritual, trácio. Vamos fazer o bem de ideia. Que reduz o custo de construção de madeira pra tudo. Aí eu vou economizar madeira. Aí sim. E depois eu vou fazer... Algum desses rituais aqui no nível alto. É foda, mano. Eu queria muito ter essa unidade aqui de machadeiro. Ou a carruagem, né? A gente nunca sabe. Vamos passar o turno ou a gente ataca? Deixa eu ver. Cadê minha... Cadê meus grupos de saqueadores aqui? Tem esse cara aqui parado. Vou vir pra cá pra fronteira. Vou andar pouco aqui. Vamos lá. Vamos vir pra cá. Não tem nenhum exército em trica. Vamos ficar emboscando trica aqui. E esse maluco aqui... Eu acho que chega de saquear. Na real, continua saqueando. Mas vem pra cá. Esses caras aqui estão recrutando pra me pegar. Eu vou ficar aqui. E eu vou atacar feras em um turno só. Eu vou devastar feras. Eu não vou pilhar. Eu vou devastar. Depois eu desço conquistando tudo por aqui. Vamos passar o turno. Vamos lá. Emboscada revelada. Prece de Zeus atendida. Os caras estão sabotando a gente aqui, doido. Ganhamos satisfação aqui. Que é um atributo muito útil. Upgrade aqui. Eu acho que eu vou só consertar o que tá quebrado, né? Tudo que envolve madeira recebeu um custo reduzido aqui. Isso é muito bom. Deixa eu ver aqui. Ah, olha só. Graça de Atena. Caverna de Gorgon. Ah, essa é a caverna da Gorgon. Legal. Vamos fazer um lugar que dê pra recrutar unidades aqui. Oh, pera aí. Armadura de ataque pra todas as carruagens pelo recrutadas aqui. Estábulos traços. Caramba. Eu não sabia dessa unidade aqui. Que estranho. Que esquisito. Tem carruagem de Zagaeiros aqui. Ah, olha só. Dano perfurante excelente. Classe de carruagem média. Seria bom uma carruagem dessa? Deixa eu ver aqui. Dano de investida. 30. Dano de investida. Olha. Vamos pegar isso aqui. Essa carruagem parece ser muito forte. Muito forte. Esse cara aqui tá fazendo o que aqui? Vamos destruir esse cara aqui. Tá enchendo meu saco por quê, irmão? Não consegue nem correr. Caralho. Vamos acabar com esse maluco aqui. Ele tá na atitude de marcha. Ele vai morrer. E vamos lá. Vamos vir pra cá, pra cima. Eu pretendo charjar eles, galera. Montanheses na frente. Habitantes da planície atrás. E aí eu vou fazer a estratégia mais ignorante pra esses caras aqui. Vamos lá com os nossos Arimaspoi. Onde a gente vai matar todos aqueles lanceiros ali. Eu vou charjar porque eles estão cansados. E eles não vão dar conta do ataque. Vai ser tão rápido e devastador que os caras vão tudo morrer. Ó, 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 ó. Ó os Arimaspoi matando todo mundo aqui. Vamos vir pra cá com os Arimaspoi enquanto eles tacam o lance aqui. Vamos lá. Vamos atacar. Não, Arimaspoi. Não, Arimaspoi. Ai, 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 ai. Vem pra cá, vai. Vamos lá. Eu vou mirar nesse cara aqui. Enquanto a gente ataca esses malucos aqui. Tá dando umas travadas bizarras. Eu não tô entendendo por quê. Deixa eu ver. Essa travada bizarra tá dando só agora. É esse mapa aqui, galera. Tem uns mapas bugadaços. Olha isso. Dei uma pausa aqui. Cara, é impressionante, cara. Total War Troy é o único jogo que não roda direito no PC. Eu acho que esse jogo é mal otimizado. Porque é impossível que Total War Troy seja mais pesado que outros Total War. Só porque sim, sabe? É, dá a impressão que dá é que ele só é ruim mesmo. É um jogo mal otimizado mesmo. Beleza, aqui a gente ganhou. Ataca aqui, ataca aqui. Eles não tancaram o nosso charge, ó. Perderam feio o charge aqui, doido. Os Arimas Paws estão aqui ajudando. Nem precisei tacar raio no inimigo, cara. Impressionante. Vamos cercar o general. Esses caras aqui só deixam aqui parado mesmo, tacando lança. GG. Vitória. Vamos pegar esse general aqui na porrada? Eu acho que o nosso personagem aqui consegue matar o general inimigo tranquilo, com flechada. É só não ter ninguém na frente. Vamos lá. Enquanto isso, os Arimas Paws vão pra cima aqui. Ahn, mata esse cara aqui. Mata esse cara aqui. Precisa matar esses caras aqui. Não dá pra deixar fugir, não. Flechada tá matando o cara aqui, ó. Boa, mais uma flechada e ele morre. Ele não vai conseguir fugir, não. Morreu? Hades has claimed the enemy hero. Acabou. Acabou, galera. Pegamos o cara aqui. Enquanto isso, a gente persegue os caras aqui na floresta. Não vai sobrar muita coisa, não. Vamos matar esses caras amuçadores pesados aqui. O charge com essa facção Trácia é sempre a melhor opção. Olha a demora pra matar. Eles demoram muito a matar esses cavaleiros aqui. E eles têm um dano até que bom. Deixa eu ver. Dano 85, ainda é perfurante. Bônus contra... Ah, não. Eles são bons contra large units, né? Contra centauro, bicho gigante, né? Centauro não. Contra ciclope e monstros de outra facção. Ary e maspoi são excelentes pra matar os monstros das outras facções. O cachorro, a hidra, né? O grifo. GG. Essa animação é legal, né? De chutar o cara no chão e dar uma porrada na cabeça dele. Eu vou pegar e recebê-los. Eu preciso que esses caras sejam de vida cheia. Eu não posso estar com a vida baixa aqui. Vamos voltar cá pra dentro pra gente se recuperar. Eu posso recrutar mais um montanhês, não é? Montanhenses são, no geral, melhor do que lenhadores. E eles usam clava. Como eu tô com Zeus como deus aqui da facção, todo mundo que tem clava ganha mais 20% de ataque. É bom ter montanhenses ao invés de lenhadores. Eu devia ter percebido isso antes. Construção disponível na Trácia. O crescimento da província. Melhores construções aqui. Olha, eu preciso de comida, né? Não que eu tenha pouca, mas eu preciso de mais. Eu preciso de mais comida. Vamos lá. Fazenda. A minha influência tá crescendo aqui. Zeus trollou a gente aqui com a ira de Zeus, né? Mas a gente vai recuperar aqui. Herói guarnecido. Esse herói guarnecido. Caramba, olha esse... Caramba! Um exército full aqui, maluco. E agora? Agora, ferrou. Como é que eu vou lutar com aquele cara ali? Ele vai tomar a Eccalia pra ele. Se eu não atrapalhar ele, ele vai tomar a cidade. Eu ainda não posso fazer o sacrifício de Gebeleises. Será que eu consigo trollar esse maluco? Deixa eu fazer o seguinte, hein? Pra cá. Eu preciso voltar pra cá urgente pra... De onde veio esse cara, mano? Nestor. De Pilos. De onde veio esse maluco, cara? Você tá maluco? Você tá doido? Do nada o cara aparece aqui, hein? Vamos pegar o meu exército aqui principal. Vamos correr pra cá, que é a melhor coisa que a gente faz. Eu até poderia ativar a habilidade do grifo, mas não vale a pena. É melhor só dar aquela corridinha básica, né? Deixa eu ver... Não dá pra recrutar nada. Talvez deva pra recrutar, mas seja coisa ruim, né? Não. Guerreiras de Artemis eu não quero. Eu tenho... Meus arqueiros são nível baixo, mas... São ruins, mas eu quero... Prefiro eles. Também não dá pra recrutar, é bugado, ó. Unidade disponível zero. Fica aparecendo, mas não tem como recrutar. Cara, esse maluco aqui vai destruir minha cidade, não vai? Esse cara aqui vai tentar me atacar, provavelmente. Vamos entrar em Eccalia com esse exército aqui. Pronto. Se ele atacar ali, ele vai ter que lutar com o meu exército ali dentro. Ou ele vai ter que lutar comigo aqui fora. Uma coisa ou outra. Não vai ter como ele fazer o que ele quer. Vamos trocar bronze. Vamos buscar um acordo. Toma aí. Bronze por dinheiro com o Heleno. Como as permutas são... A gente tá com um bônus de Zeus aqui. As permutas são melhores agora. Eu acho que os inimigos vão atacar a gente aqui, ó. Tem uns barquinhos aqui vindo aqui, ó. Tem um exército de um cara fraco aqui vindo. Eu preciso da ajuda do Heleno, cara. Será que o Heleno consegue me ajudar? Heleno, meu nobre. Se o jogo parar de travar, você me ajuda? Vamos ver. Pô, tá muito longe, cara. Tá de sacanagem, né, Heleno? Caraca, Heleno. O Heleno tá, tipo, muito longe, cara. Não tem como mandar ele pra lugar nenhum. Tá muito longe do mapa. Aliado muito longe não ajuda, né? O Heitor tem como ajudar? Também não tem como. Eu não tenho nenhum aliado por perto que possa me ajudar nas batalhas. Esse daqui também não pode? Pode? Vou mandar ele vir aqui. Vou mandar ele vir aqui, né? Ele tem um exército pequeno, mas talvez ele possa vir aqui me ajudar. Deixa eu ver. O Ciclope. 4 mil de comida que preciso. Meu irmão, 4 mil de comida. Que bagulho mais insano, né? Aqui a satisfação tá ruim por quê? Instabilidade, mais um turno. Ok, a gente vai recuperar. A gente vai recuperar a instabilidade aqui. Maluco, dá pra recrutar mais uma host, inclusive. Mas não vai dar pra manter a host porque a gente não tem comida. A gente tá no grau 3 agora. Não vamos conseguir recrutar mais uma host. Eu queria muito ter isso aqui. Renda por saque, pilhagem. Nossa, grau 4. É foda, hein? Mais dano e alcance. Maluco. Seria muito bom ter isso aqui. Imunidade. Nossa, permite batalha noturna e desgaste do mar profundo. Não afeta mais a gente. Caraca, as hostes vão poder sair daqui de cima e vir direto pra cá, pra essas ilhas aqui. Sem a necessidade de rezar pra Poseidon. Vamos lá. Olha isso. Obrigado pela comida, meu nobre Paris. Eu aceito. Olha, mais comida. Enes quer fazer uma aliança de defesa? Eu aceito. Romper pacto de não agressão com esses caras aqui e ganhar dinheiro? Ahn... Não. 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 Ah lá. O cara não conseguiu atacar a gente e ele começou a saquear. Que filho da mãe? Rebelião iminente. Aí tá de sacanagem, né? Ah, mas é província dos outros isso aqui, né? Ah, mano. Tá de sacanagem comigo, né? Excedente populacional. Não sei se eu consegui ir no lugar que eu queria. Ahn... É aqui? Não, aqui não é... Olha... Não, eu tô com 4 de excedente. Não é 5. Droga. Eu até posso dar upgrade no santuário de Zeus aqui. Mas não vai valer a pena. Influência sobre essa província. Ah, a influência dos outros tá caindo, né? Vamos lá. Construção disponível. Eu ainda tô com um bônus aqui. Trácia. Melhoria... Hum... Faz aqui. Eu preciso de comida, cara. Comida é muito importante. Vamos dar upgrade aqui. Melhoria de povoado, indoors. Satisfação mais um. Não tem por que me preocupar com isso. Vamos fazer... Crescimento e alimento aqui. Perfeito. Vamos fazer isso aqui. Dá pra dar upgrade indoors. Eu não sabia. Ahn... Olha esse cara aqui. Tá saqueando ali. Safado. Ele não me atacou aqui na cidade. Ele não consegue. Eu vou ficar com esse exército parado. Eu vou derrotar ele. E quando ele fugir, eu vou destruir esse maluco. Ahn... Será que eu consigo atacar ele? Vamos lá. O exército principal, esse cara não vai dar conta, não. Ah lá. Ahn... Que a grande caçada, ela fique ativada pra sempre. Olha quanto arqueiro tem esse merda, cara. Vou te falar. Impressionante isso, cara. Olha quanto arqueiro tem esse cara, mano. Você tá maluco, velho. Ahn... Vamos lá. E... Vamos lá. Centauro pra cá. Grifo pra cá. Vem o pessoal aqui pra baixo. Vem esse pessoal aqui pra cima. Fica bem aqui. O nosso general vem pra cá. Melhor coisa que eu posso fazer. Tá todo mundo no vermelho, cara. Eu preciso tirar o grifo do exército. Senão a gente só vai lutar exausto, né? Com esse bug da grande caçada. Vou fazer isso no próximo turno. Senão eu esqueço de fazer em todos eles. Vamos vir aqui com o grifo. Ficar longe aqui do range dos caras. Mas pegar eles na backline aqui. Olha os centauros. Eles têm... Círculo centauriano. Que é aquela habilidade de ficar girando e dando flechada. Acho que eu posso fazer isso aqui no meio. Vamos tentar. O foda é fazer isso e tomar flechada de qualquer jeito, né? Tem essa parada que é engraçada, né? O círculo... Esse negócio de girar tinha nos total wars mais antigos também. Com algumas culturas. Algumas culturas têm essa habilidade. Vamos ver aqui. Vamos usar aqui o círculo. Desse jeito a gente toma menos dano dos caras, né? Menos dano de projétil, né? É menos 20%. Não é muito. Vamos vir aqui nesse flanco aqui. Acabar com os bichos aqui. Com o grifo. Estão atacando a gente aqui. Ah, eu esqueci de desativar a habilidade dos malucos aqui. Mano, esse é o episódio mais travado de todos, galera. Na moral. Eu não sei o que fazer pra resolver isso. Esse jogo tá simplesmente... Me trolando em todos os aspectos... De travada, tá ligado? Vamos vir aqui. Vamos vir aqui com esses caras aqui. Vamos se aproximar... Vamos se aproximar... Desses caras aqui com os gigantes. Esses caras aqui... Vamos atirar lá embaixo aqui. Vamos usar o Rizzo aqui. Pronto. Vamos vir aqui na frente. Enquanto isso, o grifo vem aqui. Eu tenho que usar o Minotauro aqui. Não vai ter como não usar o Minotauro. Essa milícia tem armadura? Não tem. Esses lanceiros, mais ou menos. O grifo tá deitando e rolando aqui, mano. Vamos usar o Rizzo aqui pra... Atropelar todo mundo aqui na porrada. Sem pena. Beleza. Os Minotauros já mataram todo mundo aqui. Vou botar ele pra matar o herói inimigo. Grifo vem aqui. Ele tauntou a minha carruagem, mano. Filho da mãe. O cara tauntou a minha carruagem aqui. O desgraçado provocou a minha carruagem. Minha carruagem não anda agora. Beleza. Tamo ganhando aqui. É muito legal ter os... Centauros pra atirar de dentro do mato aqui. Vamos ficar parado aqui onde a gente já tá. Deixa eu ver onde eu posso meter um raio aqui. Vai cair um raio ali. Nossa, matou um monte de arqueiro, galera. Arqueiros são fracos, né? Pelo que eu tô vendo. Os caras não aguentam, não. Aqui a gente ganhou já. Vem pra cá. Vem pra cá. O grifo não apanha. O Riesel vem pra cá. Mata essas carruagens aqui. Vem vocês pra cá. Acho que eu batei aqui, maluco. Os centauros combatentes estão tancando. Caraca, lanceiro mais centauro tá tancando gigante, cara. Ó o dano dos caras, velho. Pronto. Vou ativar aqui. Titanismo. Pronto. Já bota geral pra fugir aqui. Vamos lá. Nossa, olha esse gigante, cara. Como é que ele chegou na porrada. Ataca aqui. Deu outra travada nojenta. Tá tudo bem. Até o som deu uma bugada. A gente entende o som bugando. Beleza. O centauro tá matando o herói inimigo. Vamos usar a habilidade aqui no cara. Morreu. Tava no range do centauro. Ah, centauro. O centauro arregaçou, velho. O centauro arregaçou, galera. O centauro só matou o cara, tá ligado? Na chifrada ali foi humilhante, velho. Vamos lá com a carruagem. Ativa a líder de homens. Vamos tacar uns raios em quem tá fugindo aqui pra matar. Terminar de finalizar. Esse arqueiro toca a vida alta. Vamos lá. Toma. Eles têm armadura, cara. Eu tinha me esquecido. Tem unidade de arqueiro que tem armadura, né? Vamos só encerrar agora. Toma. Ah, eu vou recebê-los pra encher a vida. Deixa eu ver um negócio aqui. Tem prédios aqui com... Recrutamento de unidade. Eu vou vir pra cá com o Reason. Pra no próximo turno recrutar unidades melhores. Vamos vir aqui com esse exército aqui. Destruir esse cara aqui. Vai se arrepender de ter vindo aqui, trouxa. Aham. Morre. Com as minhas hostes. Minhas hostes acabam com você me dar comida. Perfeito. Essa... Nossa, esse ataque do cara foi um fracasso, velho. Um fracasso, cara. Eu tô com 12 mil de comida. Dá pra fazer um ritual aqui. Vamos fazer o de Gebelazes ou o ritual que bufa o exército principal. Esse daqui diminui a manutenção e recrutamento. Esse daqui dá mais moral. Vamos pegar o de Pleistoros. Que diminui o custo dos exércitos. Pra eu poder ter mais... Pra eu recrutar um exército melhor por um custo menor nesse lugar aqui. Aqui em cima não tem muito o que fazer. Aqui eu tô na dúvida. E agora? Chegou mais um exército aqui na minha praia. Caramba, que droga, mano. Os caras tão invadindo. Talvez eu vou precisar de um Ciclope aqui. Talvez eu vá precisar de um monstro aqui bem forte. Pra tancar esses malucos aqui. Vamos lá. Eu tive que... Tive que fazê-lo, rapazes. Tive que recrutar meu Ciclope aqui. Vou ficar aqui em Dores. Mas vou ficar muito preocupado aqui. Em defender essa região aqui. Vamos lá. Vamos fazer uma emboscada aqui. Se esse merda passar por aqui, ele morre. Se ele vier aqui pra cima, eu já não sei. I don't know, galera. Revolta iminente aqui em cima. Não tem o que fazer aqui. Vai revoltar e não tem o que fazer, cara. Deixa eu ver um agente. Não tem como recrutar nenhum agente aqui. Talvez eu possa até recrutar um herói aqui, né? Ahn... Será? Vamos recrutar um herói aqui. Pronto. Deixa esse cara parado aqui. E se revoltar, eu dou porrada nos caras. E é isso aí. Vamos lá. Olha a emboscada bem-sucedida. Perfeito. Eu não tenho problema em perder esse machadeiro aqui. Pra fazer essa emboscada de maneira bem-sucedida. Vamos lá. Ahn... Ahn... Não viu? Ahn... Minha emboscada? Desgraça. Aprende, trouxa. Vem a emboscada dos outros. Vou pegar isso aqui. Mas moral. Esparta se uniu contra nós. Ahn... Agora a gente vai ter problema. Não porque Esparta é mais forte ou coisas do tipo, mas... Porque a gente pode ter um probleminha. Ahn... A gente ganhou mais uma hoste. Olha a impressão minha. Ah, a gente pode recrutar mais uma hoste. Não é que a gente ganhou mais uma hoste. Ahn... Vamos lá. Kit on. Eu preciso dar upgrade aqui. Ou não. Vamos lá. Agora que o cara resolveu atacar a gente e se ferrou. Essa região aqui é muito forte pra gente atacar com essa hoste aqui. Talvez eu possa vir pra cá. Mas eu não sei se dá pra invadir. Vamos vir pra cá. Vamos ficar na fronteira aqui, né? Aqui em Larissa... Deixa eu ver se o meu personagem já pode recrutar. Acho que aqui já tem umas unidades muito boas, né? Ahn... Já vamos se livrar desses caras aqui. E vamos trocar por... Novos escaramussadores. É... De nível mais alto. Pronto. Já recruta dois aqui. Ahn... Eu acho que eu vou trocar os espadachins por montanheses. Deixa eu ver. Não, os espadachins são bons. Não bons bons, né? Mas... É melhor ter espadachim do que montanheses. Deixa eu recrutar mais uma carruagem aqui, né? E vamos tirar esse grifo daqui. Sai, grifo. Pelo amor de Deus, grifo. Sai desse exército aqui. Pra gente poder ficar em paz. E deixa eu ver se o grifo faz algum estrago na cidade dos outros. Eu acho que ele tem poder de devastar a cidade, né? Eu vou mandar ele pra cá, né? Talvez ele possa fazer alguma coisa e o jogo destravar. Aê, vamos lá. Ahn... Carruagem estraça. Eu vou dar upgrade aqui. Eu preciso das carruagens estraças o mais rápido possível. Eu vou ficar saqueando aqui. Porque esses caras são ignorantes. Eu vou acabar com a economia desse maluco aqui. É o único jeito. Eu posso saquear aqui também, né? Não, não posso. Herói guarnecido. Esse cara aqui, eu acho que eu vou mandar pra cá, pra baixo. Vamos vir pra cá. Só pra gente não perder ele. E o meu inimigo... Chegou nas nossas praias aqui. Olha isso. Mais um otário. Vamos lá. Eles sempre desembarcam no mesmo lugar. Bom... Vamos lá, galera. Salva. E é isso aí. A última batalha deles. E vamos lá. Let's go. Maluco. A chinela vai cantar aqui. O Ciclope, pra quem não sabe, ele joga pedra. Olha isso, cara. O bicho tá bêbado. Ele anda torto. O design do Ciclope é muito maneiro, né? É legal pra caramba o design dele. Vamos lá. Os caras estão cansados ali. Deixa eu ver se eu consigo matar as arpias com os meus arimaspois. Eu acho que eu consigo vir pra cá pro lado com a minha cavalaria e jogar lança nas arpias. Tenho quase certeza. Matar essas vagabundas. Ah, são sereias, né? Nossa, são sereias, cara. Elas são tão fraquinhas. Vamos lá. Oi, travada, zoada, hein? Aê. Esse é definitivamente o episódio mais travado dessa série aqui. Não para de travar o negócio, mano. Aê, vamos lá. Vamos ver se a gente mata essas sereias aqui. Toma lança, sereia. Elas tomam... Ah, não. Tá um tome. Filho de uma égua, cara. O cara tá um tome unidade. Ah, não, não, não. Eu vou perder minha cavalaria aqui. Sério? Tá de palhaçada comigo, né? Que eu vou perder minha cavalaria aqui porque o cara tauntou ela. Vamos correr desses caras aqui. Esses caras não pegam a gente. Isso é muito legal. Os lanceiros não pegam a gente. Eu vou tacar um raio aqui. Pronto. Matou um monte de cara com clava. Esses caras não saem daqui, mano. Ah, minha cavalaria. Meus arimaspois. Estão tudo morrendo. Estão tudo morrendo. Saiu? Não saiu, velho. Ah, morreu. Caralho, que nojeira, velho. Acabou com minha cavalaria. Vou ter que recrutar mais uma depois. Que filho da mãe, velho. Já era. Minha cavalaria morreu. Ou eles vão conseguir fugir? Não sei. Veremos. Saberemos no próximo episódio. Vamos lá, Cyclope. Joga uma pedrada ali, Cyclope. Não acertou ninguém, é uma impressão minha. Está de sacanagem, né? Vamos lá. Monta isso. Vem para cá. Vem para cá você. Ah, desgraça de travada. Na hora do intelecto. A travada acontece na hora que eu estou raciocinando, cara. Por isso que eu perco as batalhas aqui. Vamos lá. Você se enfia aqui no meio. Vem você para cá. Vem você aqui. Esses Arimas Pós estão atacando aqui. Está com um raio aqui no meio. Ai, o cara correu antes, filho da mãe. Bota o Cyclope em frenesi. Manda esses caras para lá enquanto o Cyclope está em frenesi. Vem para cá. Vem para cá. Por que esse maluco não está atacando ninguém, cara? Impressionante. Vamos para cá. Ataca aqui. Um dos seus units está indo em Berserk. Ah, mano. A maldita da Arpia deixa a gente em Berserk. Isso é impressionante, cara. Essa habilidade é nojenta. Ela fez a gente perder a nossa unidade por causa disso, Arpia. Cerca aqui. Não sei se dá para atacar o desgraçado ali. Acho que aqui está bom. Caraca, o frenesi descontrolado. Isso ativa isso. O gigante está em frenesi, doido. Agora a sereia colocou o gigante no frenesi. Olha isso, cara. O maluco fez um bom uso da sereia contra nós aqui. Por isso que tem que matar. Vou atacar um raio nele. Caramba! Derrubou no chão. Trouxa. 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 Vamos atacar aqui. O gigante está muito louco. A sereia deixou ele louco. Cyclope, no caso, né? O nome desse episódio vai ser no frenesi da travada. Vai ser esse. Tomar banho, cara. Perdi uma cavalarinha inteira por causa desse frenesi aí que está caro em mim, doido. Vamos ver se a pedra pega aqui. Vai lá, Cyclope. Caralho, pegou. Beleza. Ok. Eu vou trocar pela vida. Eu perdi minha cavalaria, cara. Que tristeza. Vamos fazer o seguinte. Eu vou ter que ir ali em cima recrutar mais. Eu vou ter que vir aqui para... Putz, eu vou ter que vir aqui para recrutar mais agora. Olha isso. Eu vou ter que ir ali para cima. Ou não, né? Deixa para lá. Perdemos e vai ficar por isso mesmo. Bom, só no próximo episódio, galera. Somente no próximo episódio de Total War, travando para caramba, Troy, que a gente vai resolver esse problema. Obrigado por terem assistido. E eu espero que meu HD não tenha ido para os infernos por conta dessas quedas de luz aí que está tendo no Rio de Janeiro. E obrigado por terem assistido aí, mano. Fui!